A oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o prefeito de Belo Oriente a cinco meses de detenção e 16 dias multa pelo crime de prevaricação que consiste em retardar ou deixar de praticar ato de ofício como forma de satisfazer sentimento pessoal. A pena de detenção foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Gisele Ferreira que vai contar essa decisão para a gente, né Gisele? Nico, o pedido de condenação foi feito pela Procuradoria de Justiça especializadas em ações de competência originária criminal após apurar que o prefeito de Belo Oriente, Hamilton Romulo, em 2016 estaria atrasando o pagamento a um laboratório de análises clínicas como forma de represália. De acordo com a denúncia, os atrasos ocorreram do início de 2017 até meados de 2019 e gerou uma dívida de aproximadamente 300 mil reais. Isso porque o dono da empresa teria se recusado a contribuir de forma financeira com a campanha do então prefeito à época. Pelo contrato entre o município de Belo Oriente e o laboratório, o pagamento dos serviços prestados deveria ser feito 30 dias depois à apresentação das notas fiscais. E somente em 2019, quando o prefeito teria ficado sabendo da denúncia do Ministério Público, é que ele pagou uma parte da dívida a esse laboratório. Em nota, o prefeito de Belo Oriente, Hamilton Romulo, afirmou que recebeu com grande pesar a decisão e que jamais praticou tais atos que constam na denúncia e que vai recorrer da sentença. Eu volto com você, Nico. Direito de toda parte, recorrer quando se sente insatisfeito com a decisão. E tem lá na lei, se a atuação aconteceu antes da denúncia, tem um tipo de penalidade. Após a denúncia, tem outra. O Código de Processo Penal tem essas nuances. O Código de Processo Penal tem essas nuances.